Nós estávamos conversando com o João Fruges e um dos assuntos era a funcionalidade do cavalo Mangalaga. Aqui do meu lado está o Paulo Lenzi, que manja pra caramba desse assunto, né Paulo? Um dos assuntos polêmicos hoje dentro do Mangalaga é essa questão da funcionalidade, né? Você juntar a beleza estética do cavalo e ao mesmo tempo ter um cavalo funcional. Como é que está essa questão aí dentro da raça, Paulo? Eu acredito que hoje não seja mais um assunto polêmico, que é a realidade, os fatos estão aí. Nós chegamos no máximo, quase que da perfeição da morfologia de um cavalo de sela e chegamos nos andamentos que a gente tentou nesses últimos sete ou oito anos resgatar o andamento cômodo, macio, tranquilo, que dê conforto ao cavaleiro. E a gente estava com essa lacuna, que o pessoal tem uma reação muito grande quando se fala em função. E a função do cavalo de sela do Mangalaga é... a essência é o trabalho do campo. Então, nós conseguimos aqui, tivemos um ganho de uma nacional, implantamos esse galope funcional que é chamado hoje, embora não seja contra o cronômetro, é um galope que os juízes estão avaliando tecnicamente, para basicamente, a meu ver, o maior intuito é testar o temperamento do cavalo de sela dentro de um trabalho de campo. Então, isso está sendo feito, a tropa está se desenvolvendo muito bem, está se mostrando bem, o pessoal está gostando, já está tendo uma outra aceitação. Então, eu acho que a gente virou essa página, é só incrementar e fazer com que o cavalo cada vez mais funcione na sua essência. Agora, Paulo, a gente pode dizer que esse trabalho é um trabalho de resgatar as origens do cavalo Mangalaga, que sempre foi um cavalo, o cavalo do patrão, o cavalo que o patrão montava para fazer a vistoria na fazenda. E acabou, no decorrer do tempo, em razão dessa busca de uma melhora morfológica, perdendo um pouco isso e agora vocês estão resgatando. É isso mesmo? Não tenho dúvida, é exatamente isso. Quem cria o Mangalaga sabe que é um cavalo que dá conforto, até tem um slogan que é o cavalo do patrão e do peão. E realmente é um cavalo, isso que você está me dizendo, é uma realidade. O criador está vendo que realmente o cavalo tem que dar prazer em montar em qualquer tipo de situação. Como o Brasil é um país agropecuarista, o mundo inteiro está sabendo, o maior exportador de carne do Brasil, nós precisamos desse cavalo trabalhando. Não é só a beleza, o troféu ou a morfologia. Esse cavalo tem que realmente funcionar pra qualquer tipo de pessoa. E o patrão, teoricamente, ele monta pior do que o peão. Então, nós precisamos de um cavalo dócil, com temperamento, que aceite qualquer pessoa em cima. Agora, Paulo, você é uma pessoa reconhecida pelo seu conhecimento técnico, tanto é que você ocupa aí, está no Conselho Técnico da Associação, e é uma pessoa que tem experiência de campo. Como é que faz esse trabalho de resgatar essa funcionalidade do cavalo? Como é que é o processo de treinamento no campo, no dia a dia? Nós temos um grande desconforto aí hoje. São Paulo é uma galága conhecida como uma galága paulista no Brasil todo. Até podia ter mudado o nome para uma galága paulista. E São Paulo virou um canavial. Então, nós estamos com essa dificuldade. Como passou um pouco, uma parte do criatório foram para os aras, e os aras ou estão cercados de cana ou estão cercados de cidade hoje. Então, está meio complicado desse trabalho, dessa simulação, desse resgate para esse pessoal que cria em aras. Mas eu acredito que isso dá esse jeito, que as pessoas que criam cavalo têm posses, e podem ter um gado lá, e sempre preparar seus animais nesse meio, para que cada vez eles se aperfeiçoem melhor nessa função. Que ótimo. Obrigado, Paulo. Boa sorte aí no seu trabalho e para o pessoal do Mangalaga. Obrigado a vocês e pelo trabalho que você vem fazendo aí, que a gente tem acompanhado também, pela sua constância efetiva, conhecimento que você tem de cavalo. E você tem sempre ajudado a gente correndo com as suas matérias muito bem redigidas. e a gente só tem a agradecer a Mangalaga para que a Horst tenha feito esse trabalho. Eu, pelo menos, tenho acompanhado há vários anos, e você tem sempre batido e acompanhado a gente. Muito obrigado. Obrigado a você.